Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 100 cópias beleza galera eu entrei lá no jogo o item tava disponível só que acontece o jogo atualizou lá e apareceu um erro lá e tá até pedindo desculpa erro não sei o que lá uma mensagem global o item já tava lá mas para pegar o item galera eu vou explicar como que faz você está tentando pegar beleza só vocês entrar lá eu vou ensinar o que tem que fazer mas primeiro eu vou estar agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like galera porque like é de graça incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza então galera esse item já tá disponível agora com 100 cópias beleza para pegar ele galera é aqui nesse mapa aqui ó eu até olhei aqui para ver se tinha servidor VIP não tinha aí troquei o servidor aqui para ver se era um bug mas não até cair com o servidor no servidor com o dono do mapa lá só que ele tá desligando servidor aqui caiu umas duas vezes tá dando um erro aqui global aqui tá aparecendo a mensagem não sei se na hora que vocês entrava apareceu apareceu uma mensagem vermelha aqui beleza que você tem que fazer para ganhar esse item galera o item tava aqui ó aí tirar o item agora entendeu o item foi removido ele tava aqui na hora que eu entrei para fazer esse item aqui ó depois que eu abri aqui que eu terminei o vídeo que eu vi se não tinha feito aqui para vocês aí tinha falado na hora mas depois que eu tava aqui jogando eu cliquei aqui nesse calendário eu vi tava aqui aquela coroa aquela valquíria lá beleza que você tem que fazer jogar por sete dias seguidos tem que ser entrar sete dias seguidos para tentar ganhar aquele item só são 100 cópias beleza então quem quiser tentar já entra aí hoje entra amanhã entendeu vai entrando aí caso o item volte aqui você já vai ter contado hoje aqui ele tava aqui galera mas ele removeu não deu na hora do vídeo não mostrei aí na hora que eu ia fazer o servidor caiu quando eu voltei o item tinha sumido mas ele já tava disponível aqui e tá aparecendo aqui um erro aqui global a mensagem vermelha aqui quando vocês entra aí é capaz de ter atualizado o item pode ter aparecido ou vocês vai ver a mensagem aqui mas já entra aí galera se vocês vão pegar esse aqui já vai estar contando para hoje beleza só avisando vocês que o item está disponível galera só que os criadores do jogo mexeu aí e acabou sumindo aqui até estranhei eu vim aqui fazer o vídeo falei eu estou coroa ali aí eu sumiu aí tava aqui o item não tá mais mas entra aí galera já vai contando os dias se o item aparecer aqui já vai encaminhando que quem for tentar pegar esse aqui beleza então dá para já contar essa missãozinho aí belezinha galera só explicação aí para vocês que tem um novo item nesse mapa aqui com 100 cópias e você vai ter que entrar sete dias seguidos não pode falhar sete dias seguidos tá escrito lá se você você falhar um dia aí vai resetar você não vai conseguir pegar o item beleza então é isso galera são só 100 cópias só 100 pessoa vou conseguir ganhar esse certo vou tá deixando todos os links decisão do vídeo aí quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau